Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui em mais um vídeo de item grátis E no vídeo de hoje, galerinha, eu vou ensinar vocês como conseguir Essa linda roupinha, uma blusa e uma calça, gente, super linda E galerinha, eu vou deixar aqui uma dica pra você Fica até o final do vídeo Que eu vou estar mostrando um monte de looks legais que eu fiz Com item grátis que ainda estão disponíveis, beleza? Então galerinha, você só vai clicar aqui no seu pesquisador O nome do jogo, Launch Part Gente, esse jogo, esse jogo, ele tá acontecendo um evento Que esse evento é onde a gente vai ter que precisar Tá coletando 10 biscoitinhos, pastelzinho Que estão aqui escondidos pelo mapa Eu vou deixar todas as localizações pra vocês Eu vou estar mostrando pra vocês, ó, aqui o primeiro E vou estar mostrando aqui, gente, ó, o contador, tá vendo? 1 de 10, já Então galerinha, eu não cortei muito o vídeo Pra vocês poderem se achar aqui dentro do mapa Beleza? Eu vou deixar aqui o vídeo rolando E eu volto, galerinha, pra falar com vocês No final do vídeo, beleza? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto